Durante 13 dias, os angolanos tiveram a oportunidade de se candidatarem a uma vaga para o ensino superior. Milhares de candidatos acorreram ao campus universitário da Universidade Agostinho Neto para fazerem a sua inscrição aos mais de 45 cursos disponíveis num processo moderno e organizado que inscreveu mais de 27 mil candidatos. Logo à entrada, as placas indicam onde cada candidato deve dirigir-se segundo as suas opções de curso. Num processo organizado, recebem fichas para acesso ao local de inscrições. Visivelmente ansiosos, são transportados de autocarro até o interior do campus universitário, onde por ordem de chegada é averiguada a autenticidade dos documentos apresentados e são encaminhados para a sala de cadastramento. A nossa função é inserir o nome do candidato e o número do BEI. Esses dados que vocês trabalham aqui, para onde é que vão? Vão lá para o outro operador que vai fazer a seleção de curso e a entrega dos documentos. Com essa organização que vocês têm esse ano, o processo está facilitado? Sim, está a ser melhor, porque facilita a inscrição do candidato e há mais ordem. Já com os dados no sistema, os candidatos devidamente acomodados aguardam a projeção dos seus nomes e número de identidade. O sistema define a secção em que o candidato será atendido. Um procedimento rápido e estruturado que deixou os candidatos satisfeitos. Eu vinha com uma outra ideia, mas quando cheguei aqui, segundo as explicações que me deram, acho que está muito bom do jeito que está agora, em relação ao ano passado. O atendimento mais rápido e a modernização. No meu ponto de vista, eu dou por apto. Acho que correu tudo bem, graças a Deus. Está tudo organizado. Saio do sítio para o outro, sem barulho, sem bagunça. Está tudo bem. Gostei. O sistema foi desenvolvido pela Prata da Casa e representa uma enorme vantagem na organização dos processos de inscrição para o ensino universitário em Angola. O sistema que hoje em dia é usado foi proposto para três estudantes desenvolverem como trabalho de fim do curso. E esses estudantes desenvolveram essa aplicação. Essa aplicação começou a entrar em funcionamento no exame de acesso do ano letivo de 2012. Foi um sucesso em 2012, 2013 igualmente e agora estamos em 2014. Se puderem ver, nós praticamente, em média, atendemos no mínimo mil candidatos. Isso não seria normal se fosse num processo manual. E só para fazer ideia, ontem chegamos quase 3 mil candidatos. Olha que nós temos grandes vantagens. Uma delas é o processo de fila de espera. Esse processo de fila de espera dá prioridade àquelas pessoas com deficiência física, às pessoas com estado de gravidez. Os idosos, pelo menos, quando chegam na fila de espera, têm uma certa prioridade. Essa prioridade é a aplicação, quem trata de fornecê-la de acordo com a inserção dos dados dele. E o atendimento dessas pessoas é rápido. Então, procuramos pensar todas as necessidades que são necessidades atuais de Angola. Não é um software que foi feito no exterior para tentarem adaptar, mas é um software que foi desenvolvido de acordo com a realidade angolana. Todos os relatórios que são feitos, de acordo com os dados que nós temos na base de dados, conseguimos tirar aquilo, fazer um estudo, por exemplo, de quantos candidatos vieram de uma certa instituição, verificar o aproveitamento dos candidatos que vêm de uma certa instituição para a nossa, como é que nós podemos fazer a avaliação e podemos ajudar o Ministro da Educação. A escolha da primeira universidade pública criada no país é, para alguns estudantes, uma opção especial. Sabendo que a Universidade Agostinho Neto é uma das faculdades mais importantes do nosso país, então, preferi escolher aqui. Alguns que já estão aqui disseram que é bom, então, vi constatar o próprio e também pude ver que mesmo aqui é melhor. E também sendo uma das universidades com mais capacidade para ensinar os alunos, é por isso que estou aqui para aproveitar. Durante 13 dias, o processo de inscrições registrou um total de 27.764 candidaturas. Para o ano letivo 2014, a Universidade Agostinho Neto dispõe de 4.733 vagas nos períodos diurno e noturno. As referidas vagas estão divididas da seguinte forma. 400 vagas para o curso de Economia, 200 vagas para o curso de Direito, 120 vagas para o curso de Medicina, 940 vagas de acesso para a Faculdade de Ciências Sociais e a Faculdade de Letras tem disponíveis 590 vagas. Já a Faculdade de Engenharia dispõe de 723 vagas. O Instituto Superior de Ciências da Saúde abre 320 vagas. A par das Faculdades da Universidade Agostinho Neto, que contam com dois cursos novos no seu programa curricular, a Comunidade Académica Angolana vai contar com quatro novos institutos superiores no ano letivo de 2014. Temos o Instituto de Artes, que é o novo instituto. Temos o Instituto Superior de Ciência da Comunicação. Temos o Instituto Superior de Educação Física. Estes três institutos não estão adestritos à Universidade de Agostinho Neto. São institutos autónomos que respondem diretamente ao Ministério. Por facto de serem novos e porque os cursos têm de arrancar já neste ano letivo e por não possuírem toda uma infraestrutura geral e em termos tecnológicos para as inscrições e para os exames, concorreram à já conhecida experiência da Universidade de Agostinho Neto para dar suporte às inscrições e, principalmente, à seleção dos candidatos para estes cursos. Qualquer destes cursos tem 60 vagas para preencher e que já vão com um bom número de candidatos. Ora, temos o curso, temos o Instituto também de Hotelaria e Turismo. Este está distrito à Universidade de Agostinho Neto, que também está aqui a participar deste processo de inscrições aqui no campus da Universidade de Agostinho Neto. Nós temos um novo curso na Faculdade de Ciências, que é o curso de Meteorologia, que vai funcionar como sendo um novo curso que vai introduzir novas matérias nessas temáticas que nós não tínhamos. E também temos na Faculdade de Letras um curso de Língua e Literatura Anglana, que também é todo novo e inovador, que fazia falta este know-how por parte dos nossos estudantes, o público candidato à Universidade de Agostinho Neto. Construídos na cidade do Quilambi sob tutela do Ministério do Ensino Superior, os institutos trazem quatro novos cursos que visam com matar a necessidade de formação de quadros nas respectivas áreas. É uma mais-valia para mim e para quem quer fazer arte na Universidade de Agostinho Neto, para vir tentar. E pode, e acredito que como é novo, então tenho certeza que vai entrar. Muitos estavam a esperar, acredito. Tem muitos até dos meus colegas que não se aperceberam, que deveriam gastar, olha que até agora nós somos poucos, para o mesmo curso. É um curso que na realidade já estava a faltar para o nosso mercado, para o mercado nacional, porque nós precisamos de técnicos superiores de quase todas as áreas. A Angola está a crescer em todos os aspectos, então é preciso que também haja técnicos superiores na área de hotelaria e turismo. É um curso novo e uma vez em que a Angola está a crescer em termos de turismo e temos locais maravilhosos, então resolvi fazer o curso, porque será uma mais-valia para o país. Terão lugar os exames de admissão com vista a garantir a qualidade dos estudantes universitários. E termina aqui esta edição do Angola Magazine, o programa que lhe mostra tudo sobre a Nova Angola. Reveja estas e outras reportagens na nossa página no Facebook e no Youtube através do canal Nova Angola. Nós voltamos a estar juntos a próxima semana. Passe bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho